E aí, eu tô muito feliz gente, finalmente chegou a hora Como é que foi essa volta pra Avenida Isa? Nossa, eu tô assim me recuperando ainda, né? Foi muito emocionante, é muita emoção A gente que trabalha com música, né? Eu tô voltando agora aos meus shows também Você poder alçar voos e sempre poder voltar pro lugar de onde você veio Isso é bonito demais, assim Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa escola que arrebentou abrindo essa noite Foi lindo demais Requinte, Requinte, uma escola de requintos